É, fica aqui com a gente, segunda-feira é dia de dicas de saúde, junto com a Santa Casa de São José dos Campos. Você não aguenta mais de dor no quadril, dói aqui ó, dói os quartos, aí dos quartos passa pro joelho, do joelho vai pro pé, dói tudo. Por que que isso acontece? Quais as causas e os tratamentos? Quem tá aqui com a gente é o nosso querido amigo, doutor Fabiano Moura, ortopedista da Santa Casa de São José dos Campos, dando orientação pra gente. Aliás, essa orientação que o Luquinha vai dar também é bem legal, viu Luquinha? Pois é, porque de repente você de casa precisa adquirir ou até mesmo mudar de plano de saúde. Olha essa dica, porque há mais de 20 anos no mercado, existe aqui na região, o Santa Casa Saúde, que hoje atende mais de 40 mil clientes, com 1.200 empresas conveniadas. A adesão do plano empresarial é possível a partir de três pessoas, e se você já possui um plano de saúde e deseja até reduzir custos, você pode fazer um orçamento. Santa Casa Saúde atende em São José dos Campos, Litoral Norte, toda a região. Ligue agora então pra tirar suas dúvidas, 12-3876-9606, 12-3876-9606, ou se preferir, pode fazer uma visita na Rua Vilaça, número 360, no centro de São José dos Campos. Você pode acessar o site também, santacasasaudesjc.com.br. Santa Casa Saúde é o plano de saúde que funciona quando você precisa, e isso aqui no nosso país faz toda a diferença. E como faz, né? Deixa eu mandar um beijo pra Adriana Vergueiro, pra mãe dela que tá assistindo a gente, um beijo no coração de vocês, muito obrigada pelo carinho de todo mundo aqui que tá no live. E olha que pergunta interessante, a Thaísa Torino, ela diz o seguinte, o excesso de anti-inflamatórios para as dores fazem mal? Excelente pergunta, viu Thaísa, porque todo brasileiro de médico e louco tem um pouco, né? De louco eu já deixo pro outro lado, mas de médico todo mundo tem um pouco, né? Essa automedicação, ela é bem arriscada, porque você pode até realizar uma melhora discreta nos seus sintomas, sintoma da dor, do incômodo, mas vai causar um prejuízo muito grande pra sua parte estomacal, sua parte intestinal, a parte renal, até porque tem anti-inflamatórios que são bem agressivos, principalmente pra parte gástrica. Então, cuidado com essa automedicação, como a Thayná tá citando, né? De tomar anti-inflamatórios 30 dias, 40 dias, cuidado que às vezes você resolve parcialmente um problema, você também não vai tirar o problema só com a medicação e cria outro problema bem mais grave ou mais sério. É, aliás, que aí um alerta pro Ministério da Saúde, né? Todas, vocês já repararam que toda propaganda de remédio tá assim, não desaparecendo sintomas, procure orientação médica, ao contrário, procure orientação médica e não desaparecendo sintomas, comunique ao seu médico e não simplesmente sair comprando remédio, né, Luquinha? Pois é, só agora tem uma querida, a Doris Alves Hotman, né? Ela toma injeção de cortisona, já fez 11 infiltrações e mesmo assim, pelo que eu entendi, as dores dos quadris continuam e ela mal consegue dormir à noite. Boa tarde, Doris, é isso mesmo, querida? Boa tarde, Lucas, é isso mesmo. Você percebe que é mais à noite ou durante o dia também em movimento? Noites são... Pode falar. Não, durante o dia eu não tenho incômodo, pelo contrário, quando eu me movimento, quando eu ando, eu sinto até um alívio. À noite é que a coisa complica, porque a minha bursite, ela é dos dois lados, então eu fico à noite toda mudando de posição porque incomoda demais. Ela chega a acordar por causa da dor, doutor. O que a gente pode ajudar? É Doris, né? Doris. Doris, o corticoide é uma medicação que ela é bastante utilizada no tratamento da bursite e da tendinite. Só que o uso dele também indiscriminado também vai acarretar efeitos colaterais e pode prejudicar até a sua parte óssea do quadril. Por exemplo, a osteonecrose, as duas principais causas é o uso do álcool e o uso do corticoide indiscriminado. Então, assim, você realizando, utilizando ele de forma correta, bem orientada, com a dosagem correta do seu ortopedista, você vai ter um bom resultado. Agora, utilizando ele indiscriminadamente, fazendo várias, várias infiltrações em tempos próximos, isso pode te acarretar outros problemas também. Então, você tem que estar acompanhando e tem que estar dando seguimento aí com o seu ortopedista. Parece que no dia 13 do mês passado, né, Doris? Você tomou a última injeção de cortisona, é isso, né? Isso, isso. E isso é algo corriqueiro para você, mãe? Foi infiltração. Mas eu, todo mês, tenho que tomar e ela já não dura mais um mês. Passa uma semana que eu tomei e já começo a sentir muita dor de novo. Então, não está funcionando. Eu queria saber que alternativas eu tenho, porque o uso de anti-inflamatório contínuo também não dá para fazer. Que alternativas eu tenho para melhorar isso? Hoje, a gente tem um menu de tratamento muito já avançado para o tratamento das tendinites e das bursites. A gente tem a fisioterapia, a gente tem a estimulação com ondas de choque, a gente tem o uso de analgésicos que não vão causar tanto impacto, assim, na parte gástrica. Então, assim, tem uma série de tratamentos que a gente está utilizando e está disponível que vai fazer você ter boas melhoras e aliviar esses sintomas que você está sentindo. E não causar um outro problema, um outro transtorno também depois. Perfeito, obrigado. É isso que tem que tomar cuidado. Obrigado, doutor. Obrigado, viu, Doris, pela participação aqui no programa. E a gente deseja que essas dicas, o doutor, te ajudem de alguma forma aí para separar de ter dor, que deve ser muito ruim, né, Sol? Deve. Por falar em dor, olha só, a Laiane, ela está no live aqui do Falando Nisso, doutor. A Laiane Trigomela. Ela mora na roça, ela diz que está com muita dor nos quadris. Ela simplesmente abaixou e estralou o quadril e doeu muito. Isso aconteceu há dois dias. Como ela mora na roça, ela não tem condições de vir até o pronto-socorro. Ela quer saber o que pode fazer para aliviar essa dor. Eu acho que aliviar a dor não é a solução, né? Qual a idade dela? Ela não põe aqui. Ela não põe. Ela está no live. Então, é... É nova, pela foto é nova. É nova, tá? Porque se for pacientes mais idosos, a gente tem que ter cuidado que estralo e dor, assim, repentina, a ponto de não andar mais, pode ser uma fratura. E aí é grave, tem que levar no pronto-socorro, tem que fazer um raio-x e tem que ser feita uma boa avaliação. Se ela é nova, algumas outras patologias, como a síndrome do ressalto, uma hipertrofia ali da parte da musculatura escotibial, tudo isso pode levar a um estralo, a você sentir aqui um incômodo ou um abaulamento. Mas o meu conselho é passar num ortopedista que esteja mais próximo, se não conseguir vir até São José, o mais próximo, dando um UPA, o mais próximo da residência dela e ele está avaliando e ele analisando. Porque se sentir um estralo e travou, isso pode ser alguma patologia mais grave. Então, é bom avaliar. Lá na frente pode ficar pior, né? A única coisa que a gente tem que travar é o sorriso no rosto. E segunda-feira é dia de sorrisão no rosto mesmo, com os sortudos que faturaram o Vale Cap dessa semana. E quem traz os detalhes dos ganhadores é a nossa querida Alessandra Michele. Lê, conta pra gente tudo. Boa tarde, Solange. Boa tarde, Lucas. Olha os ganhadores deste último domingo do Vale Cap, dia 2 de julho. Primeiro sorteio, um Fiat Mobi para Luiz Nunes da Cruz, daqui de São José dos Campos. Está feliz com o prêmio? Muito feliz. E hoje tem festa lá no Alto da Ponte, hein? Vamos lá. Parabéns. Segundo sorteio, um Fiat Mobi para um ganhador só. E ele é da cidade de São Bento, ganhando pela segunda vez no Vale Cap, o João Francisco da Rosa. Fala pro pessoal, eles têm que acreditar na sorte, não é? Têm que acreditar, gente. Se não acreditar, não ganha. É isso aí. Parabéns. Terceiro sorteio, um Fiat Mobi também vai pra Taubaté, porque a Roseli Toledo de Carvalho, ela é a sortuda da vez. Está feliz? Estou feliz. Vai sair acelerando. Vó. Parabéns. E olha só, quarto sorteio, um Hyundai Creta, mais 15 mil reais, vem pra mudar a vida, não veio? E dessa vez quem vai mudar a vida é a Andréia Ferreira da cidade de Guaratinguetá. Está feliz com isso? Muito feliz, muito feliz, muito. Vai te ajudar muito. Muito, é um sonho. Parabéns e tivemos mais 10 giros da sorte no valor de mil reais. Agora, para a próxima semana, a Andréia vai me ajudar aqui, olha, com os prêmios. Primeiro sorteio, uma moto Honda, segundo sorteio, um Fiat Mobi, no terceiro sorteio, uma S10 cabine dupla e no quarto sorteio, o novo Jeep Compass, mais 200 mil reais. Pensa bem, hein? Um carro e tanto e mais 200 mil reais, é bom demais, não é? E mais 10 giros da sorte no valor de 3 mil reais. E lembrando que você que adquire o Vale Cap concorre a valiosos prêmios e também contribui com a Fea Paz. Tchau, tchau, Sol. Tchau, Lucas. Pode mudar realmente a sua vida, né? Que bacana, o Vale Cap, então, invista no seu futuro. Bom, é muito triste e grave o estado de saúde do bebê Arthur, que foi baleado ainda dentro da barriga da mãe. Isso na última sexta-feira em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. De acordo com um boletim médico mais recente, o menino respira com a ajuda de aparelhos e perdeu o movimento das pernas, Solange. É, uma tragédia. Tragédia mesmo. Tragédia, tragédia. Que deixa o coração dolorido. Deus abençoe muito essa criança. É um milagre ele estar vivo. Que Deus promova outro milagre, né? Pois é, Sol. A gente já volta, então, para conversar com vocês, mas a gente vai para o break sentindo aquele carinho que é tão bom para a gente. Boa, Seleção. Estamos assistindo Falando Nisso. Me assista também nisso. Tchau. Tchau.